Não entrou em choque menino, eu tô aqui, eu tô atrás de fone Me dê fone de graça Olha lá, ele arrumou um, de graça, eu comprei outro Lógico que é youtuber, ganha tudo de graça Não, eu tô comprando isso aqui Oi gente, tudo bem, olha só, segunda-feira é dia de quê? Só pra parar de ir lá no Mutiou às 9h30, hein? Vocês não podem perder, hein gente? Olha só, sou eu, eles colocaram ele na porta Ali ó, é o Zoom Quem vão ser as convidadas de hoje? Jean, Jean do Winning Quem será? Quem será? Acho que é a Luth A Luth Mila, gente, eu vou fazer um programa com a Luth Mila Ah, e sigam o Jean Jean é dono do Winning, ele é dono do site que você... Agora vai tá aqui, ó, na tela, sigam o Jean É, Ferro? Ele tá gostando que o povo siga ele Tô ficando famoso, cara, tá foda Porque você é muito bonito, Jean Por quê, mano? Ele parece um ator da Globo Todo mundo aqui no Rio parece um ator da Globo, mano É foda, mano Olha, mano, até comendo maçã errada ele parece um galã Eu quero gravar uma MSN Ah! Não, mas ele tem nada, porra do Flipperam Olha só, gente, estamos aqui no Flipperama Pra jogar brincadeiras Nossa, você vai mesmo jogar isso? Eu quero Free Willy Dez reais, mano Vale a pena Dez reais Analisa, analisa, analisa Dez! Analisa, eu tô analisando Holy shit Vamos ver se é muito frouxo Nossa O? What? Oxi Chegou a curiosidade do nada Eu quero ver eles contarem que golfinho transa com gente Estupra as pessoas que nada a porra É verdade, é verdade Eu quero muito, não conta isso Let's go, motherfucker Eu quero voar no Tigre aqui Matar outra família, mata então aquela família ali Mata antes que comece o flashback de novo Eu vou capotar vocês, seus merda Puta que vale Puta essa polícia Meu Deus Meu Deus Mas o que está acontecendo? Você vai gravar um programa de TV ou, Dona e Russo? Vim gravar o só pra parodiar Último episódio do primeiro round Assistem terça-feira às 7 horas da noite Terça-feira às 7 horas da noite Com Dona e Russo E um monte de bicho Um monte de bicho Meu Deus, é Deep Web Fala galera, aqui é o Mr. Polo do Fluxo Sugando, ô, para mano Só pra parodiar, estamos gravando só pra parodiar Com Marcelo Marrom Eu E TED BOY Se quiser falar tá de branco Mas é isso aí E o pré-capitulado e I don't give a fuck E I don't give a fuck Assistam só pra parodiar Amanhã, terça-feira, às 7 horas da noite Só aqui, muito Agora vira pra você, TED Agora vira pra mim Vira pra mim de novo? Vira Vira pra mim de novo? Vira pra mim de novo?